Eu vou-vos dizer-lhe uma coisa e registem. Se a festa tivesse durado mais um bocadinho, eu tinha conseguido sacar a Betinha da Foz. Vocês viram? Ela olhar aqui para o Man. Viram ou não viram? Por acaso não vi. É, só não vê quem não quer. Lá está. Olha, eu sinceramente não percebo o que é esta coisa toda com a miúda. Qual é o encanto? Uma edição limitada, aquelas. Como é que eu não ando para ir aos pontapés? Por acaso que me corto com anelinha. Aquilo é muito pau de virar tripas. É, ela é escaselada. Eu até sou para as pessoas serem magras. Mas aquilo é demais. Não, não é. Eu dava uma trinquinha. Engraçado. Porque ela dava uma trinquinha no Carlos. Como assim? Estava a levantar falsos testemunhos. Oh, falsos testemunhos não estou a levantar nada que eu vi. Eu e o meu olho de lince, nós apanhamos tudo. Eu vi. Mas alguma vez uma queque daquelas olhava para um simplório como o Carlos. Não é mais! A tua miúda ficou toda atarantada com o meu charme. Só não viu quem não quer. Não, quem ficou atarantada foi a francesa que eu vi. A minha prima. Ah, pois. O que é que vocês acham? A tua prima deu um banho à escaselada. O que é que a tua prima deu um banho à escaselada? Dor de cotovelo. Isto é assim. Isto é um triângulo. Vitão. Vitão gosta de Carlos. Carlos é micado pela escaselada. Escaselada. Leva banho de Vitão. Triângulo. Eu também lhe dava um banhinho. Com espuma. És tão parvo tu, às vezes. Quem mais diz é quem mais é. Já está calado. Vocês são os dois parvos. Os belos parvos. Agora lembrou-se tudo. Olha, porque é meu. Eu cheguei primeiro. Pois nunca ofereceste. Sim, eu ofereceste várias vezes. Sim, mas há coisas que não se partilham. Nós continuamos a falar de goma. Claro. É que eu quero dizer.